Foi ela que trouxe. Tá bom, depois eu fiz um pedacinho. Aqui tem um novo cara, né? Queimei a língua. Raul! Isso é o olho grande, viu? Tá bom. Tudo. Obrigado. Senta pra comer com a gente. Não, eu tenho muito trabalho. Estava pensando em comer um sanduíche rápido. Mas se a gente não tem um segundo pra desfrutar uma boa comida, o que somos? Gente ocupada? Não. Bárbaros. Claro. Sendo assim, bom apetite. Obrigado. Igualmente. Um moço simpático não é.